Olá amigos, vamos hoje juntos mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar e a importância de preparar o nosso ambiente, preparar as nossas mentes, os nossos corações para receber essa oração, para a gente sempre se fortalecer em cima e diante dessa fé e dessa corrente que nós temos feito online, que tanto nos proporciona boas energias nesse momento. Então a gente vai começar lendo, como sempre aqui, uma mensagem do Minuto de Sabedoria. Vamos ver a mensagem que abre para nós hoje. Nesses casos que se deve evidenciar nossa virtude de calma e paciência. Controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. Vamos fazer nossa oração inicial. Divino e amado Mestre, Pai de infinito amor, queremos pedir, Senhor, nesse momento, a sua permissão, a permissão da nossa espiritualidade amiga que nos proporciona a calmaria, a tranquilidade, a harmonia do nosso ambiente, proporciona que os nossos mentores nos tragam a nossa mente e o nosso coração preparados para receber essa mensagem que vem do alto e que possamos assimilar da melhor maneira nesse momento para que possamos também transmitir essas boas vibrações para os nossos irmãos que a gente convive. Pedimos, Senhor, foco, pedimos direcionamento e que ilumine esse momento, que assim seja. A gente hoje vai ler no capítulo 6, o Cristo Consolador, a partir do item 3, Consolador Prometido. Hoje a gente vai ler esse pedaço. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, a ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este diz que foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Diz-se Cristo, O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe é posse da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz decortinar e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e de onde vai, porque está na terra e atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Essa passagem do Cristo Consolador desse capítulo nos fala sobre o Consolador Prometido que Jesus nos traz como Espírito de verdade o próprio Espiritismo, a própria doutrina que nos faz acreditar e entender, porque quando nós temos a compreensão e a consciência, nós temos a responsabilidade e o entendimento daquilo que a gente vive. Então, quando Jesus nos traz a doutrina como conhecimento, é para nós entendermos de onde nós saímos, sabemos da existência de vidas anteriores, o Espiritismo vem nos mostrar de onde nós viemos para onde nós vamos, para que a gente possa encarar todas as provações que nós temos que passar nesse mundo terreno sem que possamos duvidar da fé, sem que possamos duvidar por que nós estamos vivendo essas dores, porque sabemos que viemos de outras vidas, talvez vivenciamos coisas no passado e que nessa vida precisamos rever, reviver e caminhar e crescer espiritualmente falando, né? Crescer o nosso espírito, crescer a nossa alma, crescer cada vez mais o nosso entendimento, cada um a seu tempo, cada um as suas histórias e as suas consequências, porque nós temos esse livre-arbítrio, então quanto mais o nosso conhecimento, maior o nosso entendimento, maior a nossa forma de fazer as nossas escolhas e entender que existe essa vida futura e essas dores que nós precisamos passar, nós não podemos e não nos sentimos de acordo com a doutrina, e com esse entendimento nós não nos sentimos recebendo o que não é nosso ou nos revoltando com determinadas condições que temos aqui, seja material, seja de saúde física ou mental, sabemos que estamos num caminho de crescimento e evolução e não precisamos duvidar do que a gente está vivendo aqui, porque sabemos que existe um caminho muito maior, que é essa verdade, esse mundo eterno que nós temos diante de nós, esse pós-desencarne, e a doutrina vem nos mostrar e nos fortalecer para que possamos viver o que precisamos, o que é nosso de necessidade nesse momento, para que possamos atingir um outro estágio fora desse mundo terreno. E ele fala, Então o homem compreende, de onde ele veio, o que ele está fazendo, e pega esse sofrimento como entendimento para que a gente atinja esse outro estágio, que é muito maior do que a gente pode enxergar. Então o Espiritismo não traz somente essa verdade, mas o fortalecimento da nossa fé e da nossa crença de passar por tudo que a gente precisa, independente das nossas maiores dores, das nossas maiores dificuldades, mas por uma boa causa e por um caminho muito maior que a gente pode enxergar. Então hoje a gente vai ficar aqui no capítulo 6, com o Consolador Prometido, e espero que tenhamos recebido da melhor maneira essa mensagem, para nesse momento nos fortalecermos, estamos vivendo um momento muito difícil, se já passamos pelo mais difícil nesse momento do mundo, temos amigos, pessoas próximas, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, passando por momentos muito delicados, talvez mais do que nós, então que tenhamos muito empatia, muita força, muita fé, não só para nós, mas para agregar esse valor na vida das pessoas que convivem conosco, que nós temos esse compromisso. vamos agradecer mais esse momento, vamos fazer essa oração de agradecimento, divino Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, de infinito amor, queremos agradecer, Senhor, mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos, trazendo uma palavra de força, de fé, de confiança nesse momento, queremos agradecer a oportunidade de, em poucas palavras, em poucos minutos, nos consolar e nos fortalecer dentro dos nossos corações, com tanta verdade, com tanta fé, com tanto amor, principalmente diante de todas as dificuldades que estamos vivendo dia a dia, agradecemos e pedimos, Senhor, que fique conosco, nos ilumine, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso universo, reúna as nossas melhores energias, nos libertando das dificuldades, da negatividade, e nos colocando cada vez mais diante de situações e pessoas que, apesar de nos desafiar, nos faça crescer e compreender o que possamos fazer, o que podemos fazer de melhor a cada dia e em cada situação que estamos vivendo. pedimos que fique conosco, nos iluminando, nos encaminhando, nos direcionando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja, meus irmãos. ovat os velhos de夫. Irmãos. Irmãos. Obrigado.